Com o objetivo de organizar melhor o fluxo de veículos e dar maior segurança a condutores e pedestres, o Departamento de Trânsito de Frederico Westphalen iniciou a instalação de mais duas rotatórias no município nesta semana. Uma no cruzamento da avenida João Muniz Reis com a rua Rui Barbosa e outra em frente ao Poço Central de Saúde. A gente resolveu implantar o dispositivo pela demanda aqui do Poço de Saúde. Hoje a gente tem um fluxo intenso aqui nessa área e acabava prejudicando o fluxo dos veículos aqui nesse local. Então a gente resolveu fazer um estudo preliminar, eu e o engenheiro Sérgio, colocar, alocar essa rotatória numa parte teórica, num projeto em AutoCAD. A gente vendo a viabilidade de implantar esse dispositivo. Como vocês podem analisar, hoje o nosso trânsito existe já muito desse dispositivo e é a melhor solução para esse tipo de caso. Hoje nós temos cinco ruas chegando em um lugar só. E o que acontece? Esse dispositivo força o veículo a fazer a manobra correta. Então isso organiza o trânsito e possibilita um maior fluxo nessa área. Na verdade é aumentar a segurança também, acaba que a rotatória, todo mundo tem que fazer o contorno, ela já é pensada numa angulação que o veículo tem aqui, parar e fazer toda essa conversão no caso. Então assim a gente pede que respeite, a gente pode ver em Frederico, nas outras não é o que vem acontecendo, se o pessoal está passando em cima do tachão, está passando em cima da rotatória, o indicado, o correto mesmo é que faça a conversão correta. Então tem espaço já, é pensado para o veículo conseguir passar tranquilamente. Os pedestres têm que procurar atravessar sempre na faixa, porque aqui nós temos uma distância muito grande para atravessar a rua. Então os pedestres têm que procurar a faixa. A faixa está um pouco distante porque as ruas são excêntricas, então o pedestre procura e procura a faixa sempre. Os veículos têm que procurar sempre dar preferência para quem está fazendo a manobra dentro da rotatória, quem está dentro, então o veículo tem, como nós temos a placa de dê a preferência antes da esquina, então o veículo já tem que prestar atenção, parar, olhar se não tem ninguém fazendo a manobra e dar continuidade para onde ele vai. Importante, não existe mais preferencial nessas vias. Não existe preferencial. Ou seja, se o veículo chegar junto no entroncamento, a pessoa tem que dar preferência para a pessoa que está na direita. Para cumprir o seu papel, os dispositivos precisam ser respeitados, tanto por condutores quanto por pedestres. A gente pode ver aqui é um local que tem um entroncamento de cinco ruas, então assim é um dispositivo que acaba tirando a preferência de todos que chegam, então assim o pessoal se obriga a frear, parar, prestar atenção, mas no trânsito, até ouvi alguns comentários sobre a sinaleira, que a gente pode pegar, por exemplo, assim, nosso fluxo, digamos, de veículos, ele é em horários, digamos assim, tem horários de pico, né? Então uma sinaleira, às vezes, acabava que a gente pode pegar, por exemplo, no hospital, a gente colocou, teve antigamente na cidade, foi colocado sinaleira no hospital e acabou não dando certo, justamente porque talvez em horários de pico ele acaba regrando, com certeza, mas assim, em horários esporádicos, a rotatória, o pessoal não precisa ficar esperando, então, e acaba assim que organizando o mesmo fluxo. A obra, realizada com recursos próprios da prefeitura, faz parte de uma proposta de mudanças pontuais do departamento de trânsito para melhor organizar o tráfego de veículos no município. Falando em questão, assim, de planejamento urbano, né, da nossa cidade aqui, é uma cidade que talvez ela, por ser, não tenha sido pensada, né, a gente tem essas várias situações com alguns outros entroncamentos, a gente está repensando aí, juntamente com o setor de trânsito, sempre as melhores maneiras, inclusive a rotatória já é um dispositivo que tem algum tempo, mostrou aí que deu certo, algum tempo atrás foi trocado algumas mãos, foi colocado algumas ruas mão únicas, isso a gente está repensando também, a gente pode ter aí algumas novidades nos próximos dias de fazer essas mudanças, justamente para poder adaptar, né. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.